Oi, pessoal! Esse tutorial começa com esses papéis manchadinhos da coleção, são cinco. A gente vai cortar em quadradinhos de dois índices cada, ó, de cada uma dessas cores. Vamos cortar também as flores azuis, a lilás e a rosa dessa coleção Por Uma Vida Mais Doce, da Júlia Cotrim. E aí, a gente vai combinando, assim, fazendo meio que um contraste, sabe, dos quadradinhos com as flores. Eu cortei, então, cada quadradinho com dois índices cada, e a gente vai separando eles, assim, em coluna. Dois índices cada, quase cinco centímetros. E a gente depois, a ideia é botar depois as flores no meio desses quadradinhos e bordar eles em volta. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colar, né, com esse distanciamento, tá vendo? É um terço de índice, 0,83 centímetros entre um e outro. Essa é a ideia do layout aqui, a gente tem cinco embaixo, cinco em cima, são 25 quadrados no total, né? E aí, o intervalo seria 0,33 índice. Essa é a conta que eu fiz. E pra gente fazer o bordado, a gente vai furar nas quatro pontas. Mas antes de fazer o bordado, a gente vai colar na página. Vou colar aqui com esse distanciamento. Depois, eu vou fazer o bordado, observando essa distância, né? Com tudo colado, eu vou, então, posicionar aqui, eu vou posicionar na minha placa e vou furar aqui, vou passar rapidinho, furando os quatro cantos de cada um desses 25 quadradinhos. Eu passei rápido. Isso é uma coisa simples. E depois, se tiver tudo furado, a gente vai pegar uma linha branca. E eu peguei uma linha branca bem longa, porque a gente não vai costurar cada quadradinho um por um. A gente vai fazer as linhas. Então, ó, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha, e assim em diante. Porque assim vai mais rápido a gente costurar, ó, tá vendo? Vou costurando toda a lateral direita da primeira fileira, e aí eu desço pela outra lateral do quadrado. E aí, assim, eu vou bordar primeiro todas as linhas na vertical, depois todas as linhas no horizontal. Aqui acabou a linha, tô trocando. E é muito simples. De novo. Eu botei linhas longas pra não ficar trocando linha toda hora, né? E assim eu fui bordando. Como é muito simples, eu passei bem rapidão aqui. E depois de tudo costurado, a gente vai só terminar de recortar as flores pra posicionar. Tentei usar linhas longas pra evitar de trocar de linha toda hora, mas inevitavelmente a gente tem que ficar trocando. Então, é longo, mas depois tudo funciona. Agora eu vou, essa posição, né, das flores, você pode usar todos os recortes, eu vou usar em todos. Você pode só selecionar alguns e posicionar fotos nos outros. Mas eu vou colocar a foto em todos esses quadradinhos. Aí, no meu caso, eu botei esse chipboard embaixo, né, de cada uma dessas florzinhas pra dar um volume, porque faz uma sombrinha legal. Então, esse aqui já é auto-adesivado, mas você pode usar qualquer chipboard. E, ó, faz uma sombrinha muito bacana. Vou botar em todos eles. Aqui eu botei nos três de baixo, já dei uma diferencinha. E agora aqui, ó, em todos com chipboard. Ficou muito legal, né? Eu amei essa capa de álbum.